Olá, crianças, tudo bem? A nossa aula de hoje é de língua portuguesa, ortografia, que, qui e gui, tá? As páginas estudadas são páginas 70 a 76, nós faremos os exercícios do 1 ao 7 e a tarefa de hoje é estudar para a prova de língua portuguesa. Vamos lá? Ortografia. Então, nós vamos ver que, qui, gui e gui, né, crianças? Quando você começou a ler, aprendeu que as sílabas que formam a maioria das palavras têm sempre uma consoante e uma vogal. Vamos observar a palavrinha pato. Nós temos uma consoante e uma vogal e formou a sílaba pá. Aqui nós temos o te, que é uma consoante, e a vogal o. Então, formou a sílaba to. Então, nós juntamos as duas sílabas, o pá e o to, formou a palavrinha pato, tá? E assim, com a palavrinha sacola, com a palavrinha fita. Observa, S e A, uma consoante e uma vogal. Consoante e uma vogal, formou co. E o L e o A, uma consoante e uma vogal. Então, aqui nós juntamos as sílabas, formou a palavrinha sacola. Fita, uma consoante e uma vogal. Consoante e uma vogal. Mas, crianças, em muitas palavras, há o encontro de duas consoantes, em que nem sempre o som é pronunciado duas vezes. Nesse caso, olha lá o que acontece. Duas letras são utilizadas para representar um único som, ou seja, um fonema. Observe, aqui nós temos duas consoantes, que é o R e R. Só que quando eu pronuncio a palavra carro, tem duas letrinhas juntas, pertinhos, mas o som, eu só saio o som de uma. Eu só vou pronunciar somente um som. L e H, são duas letrinhas. Olha lá, ovelha. Então, aqui eu só falo, são duas letrinhas juntas e eu pronuncio somente um som. Chocolate, a mesma coisa. C, H, são duas letrinhas e elas juntas na palavra chocolate representam um som só, tá? N, H, ninho. S, C, piscina. S, S, pássaro, tá? Então, aqui são exemplos de palavrinhas que são escritas com duas letrinhas e quando nós falamos essas palavrinhas, nós pronunciamos somente um som, tá? Diferente da palavra pato, sacola, fita, tá? Que nós falamos, nós pronunciamos o som da consoante vogal, consoante vogal. Você aprendeu que ao pronunciar as palavras anteriores, só ouvimos o som de apenas uma letra? Não foi isso que nós acabamos de ver? Então, observe o que nós vamos aprender agora. Os grupos de letras Q, U e G, U, dependendo da vogal que vem logo depois, podem formar também um único som. Vai depender crianças da vogal que vem depois. Então, o Q, o Q, U e o G, U são duas letrinhas que juntas nós pronunciamos somente um som quando a próxima letra é a vogal E ou a vogal I, tá bom? Observe, Q, U, eu escrevo a palavrinha queijo. G, U, eu escrevo a palavrinha guitarra. Vamos ler as palavrinhas a seguir? Há palavrinhas com Q e palavrinhas com Q, tá? Falam junto com a professora, vamos lá? Queijo, querido, quilo, quiser, quiabo, leque, moleque. Vocês prestaram atenção no som dessas letrinhas? Hã? Quando vocês escutaram a professora e escutaram a voz de vocês? Então, aqui o Q e U, quando está acompanhado com o E, nós pronunciamos somente um som. E o Q e U acompanhado da letrinha I, nós também pronunciamos somente um som. E olha lá ao lado, G e G. Vamos lá? Há alguém, guitarra, caranguejo, figueira, zagueiro, guia e guindaste. Então, são palavrinhas com G, U acompanhada da vogal E. Então, podemos observar que nós pronunciamos somente um som, né? E do G, U com a vogal I também, nós pronunciamos somente um som, tá? Agora aqui, crianças, nós vamos fazer exercícios para reforçar o que nós aprendemos, tá? Então, vocês vão usar o gui, que ou o que para completar as palavras. Então, aqui nós temos bastante palavrinhas. Então, vocês vão ler cada uma delas e vão ver. Qual sílaba eu preciso colocar? É o gui que está faltando? É o que ou é a sílaba que, tá? Você vai preencher aqui nessa lacuna, nesse espaço, nessa linha aqui, tá? Exercício 2. Se pé de manga é mangueira, então pé de. Pé de pêssego é o quê? E o pé de figo é? Coco é? Pitanga é? Você vai preencher aí, tá bom? Preste bastante atenção. Número 3. Complete com a palavra adequada. A. Corre nas nossas veias. Então, o que é que corre nas nossas veias? Você vai preencher aí à frente. B. Comércio que vende carnes. Então, qual que é o nome desse comércio que vende carnes? C. A morada das formigas. D. Vive em iglus. E. O motorista do trem. F. Socorro para carros com defeito. G. É usada para jogar tênis. Tá? Pense, preste bastante atenção e preencha na frente da frase. Tá bom? Colocando a resposta. Aqui no exercício 4, vocês vão encontrar as palavras com Q e GU no quadro de letras. Então, aqui tem palavrinhas. Você vai procurar. Só que essas palavrinhas tem que ter o Q, U e GU. Tá bom? Agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção e retornem para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz. Olá, crianças. Vamos para a correção. No exercício 1, vocês tinham que completar as palavrinhas com Q, Q ou GU, né? Então, vamos lá. Temos aqui liquidificador. Queijo, quintal, guilhotina, cegueira, caranguejo, mosquito, jaqueta, foguete, panqueca, esquilo, fogueira, linguiça, bundogue, almanac e quilômetro. Na página 73, vocês tinham que completar as adivinhas. Então, olha lá. Se pé de manga é mangueira, então pé de pêssego é pêssegueiro. Pé de figo é figueira. Pé de coco é coqueiro. E pé de pitanga é pitangueira. Depois, vocês tinham que completar com a palavrinha correta. Olha lá. Corre nas nossas veias. O que é? Sangue. Comércio que vende carnes. Açougue. A morada das formigas. Formigueiro. Vivem em igluz. Esquimós. O motorista do trem. Maquinista. Socorro para carros com defeito. Guincho. E é usada para jogar tênis. Raquete. Aqui no exercício 4, vocês tinham que encontrar, né? No quadrinho de palavras, as palavrinhas com Q e U e G e U. Então, vamos lá? A primeira é amiguinho. A segunda, máquina. A terceira, quindim. A quarta, aluguel. A quinta, quadrado. E a sexta, tranquilo. No exercício 5, vocês vão formar frases com as palavras do exercício anterior, tá? O exercício 4 é o quadro de letras que vocês procuraram palavrinhas lá com Q e G e U, tá? Então, nessas linhas, vocês vão formar uma frase com cada uma das palavrinhas que vocês encontraram, bom? Número 6. Assinale a alternativa em que há o encontro de duas. Crianças, vocês vão fazer a correção aqui, tá? Não são consoantes. É o encontro de duas letras, tá? Vou escrever aqui, ó. Não vai ficar muito legal, porque eu estou desenhando com o mouse. Mas aí vocês riscam aí. Faça a correção aqui nesse enunciado, tá? Então, vocês vão assinalar a alternativa em que há o encontro de duas letras que formam um único som, tá? Letrinha A. Fonema. B. Consoantes. C. Vogais. D. Questão. Preste bastante atenção para assinalar a resposta, tá bom? Aqui no exercício 7, vocês vão efetuar as operações e formar palavras. Olha lá. Então, vocês vão ter que pegar o caderno de sala de vocês, embaixo do cabeçalho, vocês vão ter que fazer as continhas, descobrir o resultado de cada uma delas, para você ver qual sílaba que você vai precisar ali para formar a palavra, tá bom? Então, primeiro, primeiro quadro, está duas vezes duas. Ah, não vai precisar de caderno, né? Para fazer a continha e nem olhar na tabuada, vocês já sabem. Duas vezes dois, então é quatro. Vou vir aqui, ó. A sílaba do número quatro é G. Aí você vai colocar aqui a sílaba G. Duas vezes três. Então, vamos lá. É seis, né? Qual é a sílaba? Rei. Observe que a sílaba está com dois R. Então, você vai colocar... Então, você vai colocar o R, R, EI aqui, tá? E depois, você vai fazer a última, resolver a última tabuada. Duas vezes quatro, oito. Qual que é a sílaba oito? Rô. Então, aqui formou a palavra guerreiro, tá? Depois, crianças ao lado, também a multiplicação. Quatro vezes quatro. Você vai olhar lá o resultado da tabuada e vai ver esse resultado, que sílaba que ele representa, tá? Quatro vezes cinco. Vai pensar no resultado e procurar aqui qual é a sílaba que representa o resultado dessa multiplicação. Quatro vezes seis. Aqui na de baixo, vocês já vão fazer uma continha de menos, de subtração. Cem menos vinte e cinco. Você vai descobrir o resultado, descobrir qual é a sílaba que representa esse resultado. E vai colocar aqui no quadro. Oitenta menos quinze. A mesma coisa, tá? Pra você formar a palavrinha. Aqui depois nós temos doze vezes cinco, doze vezes seis, doze vezes sete. Na de baixo, já é uma adição, tá? Preste bastante atenção nos sinais. E aqui é de vezes, multiplicação. Essas daqui vocês vão precisar do caderno pra armar a continha e descobrir o resultado, pra depois descobrir a sílaba, tá? Preste bastante atenção. Crianças, agora vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção, com muito capricho. E retorne pra fazermos a correção. Vamos lá? Você é capaz! Agora, no exercício cinco, vocês tinham que formar frases, né? Com as palavrinhas lá do exercício anterior. Então, aqui ficou uma resposta pessoal, crianças. Porque cada um criou uma frase, né, particular, de acordo com o que imaginou, tá? No exercício seis, vocês tinham que assinalar a alternativa em que há o encontro de duas letras que formam um único som. Então, qual é a alternativa? Letrinha D, né? Questão. Nós temos aqui a letra Q e a letrinha U, que juntas formam um único som, que é o som Q, né? Que eu falo a palavrinha questão. Então, essas palavrinhas, essas duas letrinhas juntas, formam um único som. E no exercício sete, vocês tinham que efetuar, né, as continhas, as operações e formar as palavras. Então, olha que legal, hein, crianças? Até na língua portuguesa, nós estamos usando a matemática, né? Então, olha lá. Qual foi a primeira palavrinha? Guerreiro. A segunda, açougue. A terceira, foguete. A quarta, guitarra. A quinta, guindaste. E a sexta, mangueira. Então, retomando, crianças, vocês vão conferir as atividades realizadas. Não deixem, tá? De assistir o vídeo que a Pro deixou como sugestão lá no WhatsApp, tá? Se chama a história do Q e do U. E esse link está lá no WhatsApp da sala. É só clicar e assistir. Nós não teremos tarefa, pois estamos na semana de provas. Então, vocês irão usar esse tempo para estudar para a prova de língua portuguesa. Que será amanhã, tá? Então, façam a leitura do livro. Estudem todo o conteúdo da prova. Que amanhã, lá no Zoom, nós faremos a leitura e a explicação. Tá certo? Então, beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau. Amém.